Música Imagens da Josefa Taveira, 11h41, 1º de junho Aumenta o som, Marim Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meio Agora acabou, vai ornamentar a televisão, olha Só assim né, fica lá E a partir de sábado não começa aqui na Vila Guita Baú? Sábado não, o São João desse ano vai ser assim Eu vou fazer uma chamada de vídeo Marga, vamos dançar uma parte Eu quero, hein Aí tu fica lá, eu vou dançar uma parte Eu comendo um minuto, tô comendo cãozinha Meio de junho chegando, meio de festa junina Pamonha Eu fico imaginando se não fosse o coronavírus esse ano, hein É bom demais, Ju Marga Vai Marga, dança Vai Marga, brilhante Esse ano é desse jeito, é na internet Olha, sábado, 1h da tarde Festa na roça Festa na roça Fernando Albuquer, Fernando de Albuquer Vai tratar o Festa na roça esse ano diferente E todo sábado eu tenho um vídeo lá, viu Um momento Já gravou o seu vídeo? Já gravei, um momento junino comigo O primeiro é falando sobre o Sanjão de antigamente Tá, você vai falar E de hoje Tá Vovô, vovô Meu bisavô de Evo, vamos dançar a parte Fogueira, né? Aprendi casa Deixa eu ir pro Facebook aqui Agora Deixa eu ir pro Facebook A gente fecha aqui o programa de Oxê E aqui pro Facebook Vai aqui, ó Vira o Facebook Alavantum Almariei Eu balancei Eu balancei Olha aí Nesse próximo momento tem que dar prioridade à comida É isso mesmo, tá? Olha aí, ó Só a favor do isolamento Esses bloqueios eram Pra ter sido feito tempos atrás Olha aí Eu também concordo desse jeito Acho que era um pouquinho mais pra trás Erli, manda um abraço Para os vigilantes de João Pessoa Os guerreiros contra o inimigo visível E agora o invisível Beijo aos vigilantes de João Pessoa Os porteiros Meus amigos porteiros Beijo Aqui, ó Erli, dança com a magra Não pode Não pode Ela lá e eu cá É virtual nessa dança No dia desse eu peguei no telefone Eita, Erli Pega uma cobra Você cobra Eita Isolamento social com você aqui Manda um beijo pra Arizomar Em Mangadeiro Alô pra Cabedelo, Erli Cabedelo Cabedelo, que eu adoro Ó Deixa eu fazer um apelo aqui Sexta-feira eu falei Quinta-feira também Você tem uma pequena empresa Um delivery Quer divulgar? Me marca no Instagram No meu Instagram Erli do Povo na TV Tô fazendo lá é 0800 Não faço mais do que é minha obrigação, tá? 0800 lá Erli do Povo na TV Me marca na sua empresa Que eu reposto Se você me marca Eu não vi Marca de novo lá que eu vi Algumas vezes eu divulguei Durante o final de semana Cachorro quente Espepim, Delir Tá entregando em casa Padaria É... Eu marquei Teve até uma Uma menina É... O que menina? É uma menina que foi lá Eu até marquei ela lá Tá? Vai lá Me marca no Instagram Erli do Povo na TV, tá? Deixa eu fazer um pedido Sexta-feira Eu não sei como é que a gente vai tratar Cacau Mas sexta-feira É... Meu aniversário Tô ficando mais velho Eu queria festejar Eu queria que você me desse um presente Você tem uma cesta Uma cesta básica Pra gente doar pra alguém Tem uma pessoa ali Que a gente vai endereçar Que vai... Você vai entender Pra que que a gente tá pedindo Sexta-feira Eu queria muito Festejar meu aniversário Sexta-feira Com essa entrega de sextas Pra aquele líder Aquele religioso Tá aqui na mente Ele aqui Pra que ele possa atender Algumas famílias lá Seria bastante gratificante Pra mim, tá? Já recebi muito presente De aniversário na minha vida Tá? Meu maior presente É estar aqui hoje Com você Com a Maga Daqui a pouco Passando o Tacarim Tá aqui o Everton Tá com a equipe Da Rede Tambaú De Comunicação Carteira assinada Esse ano Eu não posso reclamar Do Papai do Céu Meu presente É ter uma carteira assinada Como apresentador de TV Que eu nunca tive Hoje esse ano eu tenho Eu queria compartilhar Já que Deus Já me deu tudo Eu não tenho que pedir nada Se eu pedir Eu tenho uma família linda A mulher aqui Se eu for pro Papai Garistão Ela vai comigo Tá? Meu menino Que ontem Eu chorei com eles Na cama ontem Mostrando fotos antigas deles A gente chorou junto Não existe momentos Mais gratificantes Do que esse Acredito que Se você pode me dar um presente Me dá uma cesta básica Pra gente entregar Aquela pessoa lá Que você vai entender Pra quem que a gente vai entregar Me dá Tá bom? Tá aí o número Tá gente Ó Quem puder 98832 A gente tá juntando Teve hoje de cesta Se tiver hoje Eu vou definir com o Cacau Como é que nós vamos fazer Porque agora A gente vai ter que ir Né Cacau Agora não tem Né Ó Beijo Junho chegou Amo esse mês de junho Gente Beijo aos quadrilheiros Já paraíba Beijo aos quadrilheiros Tá gente Das quadrilhas Aí a galera Que vai crescer Quadrilheiros Amanhã a gente fala Amanhã a gente fala Cuidado aí Não é pra dançar não Viu Pode não Quando a câmera virar Continua dançando Separado Tem cara que era Quadrilheira Eu fui criado Na quadrilha Arraia a carne de boi seca Lá em Pátios Eita Olha Tem nome Já foi a rainha do milho E Marga Já foi a rainha Ó cobra Ai menino Mentira Se eu não tivesse tido pandemia Era um fim de semana em Pátios Outro em Campina Pátios Campina Campina Pátios Tenor Tu ia ficar lá em casa com a manhã 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 pegava o quarto que é nosso Quando eu vou pra lá Dizia Não, não vejo não Que a gente vai ficar É a tenor Eu já não gastava com hospedagem Tá vendo? Nunca fui rainha do milho Tenor Eu tenho curiosidade Eu não vou dançar porra com tu Depois da pandemia Depois da pandemia Depois da pandemia Eu ensino a dançar porra Olha o tomzinho também Tchau, Erlin e Magali Agora